Ali está o Fox Golf, Sierra, Papalima, Vida de Paris. Eu não sei se o Fox, a letra F no alfabeto é de Fox mesmo ou sou o Foxtrot. A letra F no alfabeto é de Fox. A letra F no alfabeto. A letra F no alfabeto é de Fox. A letra F no alfabeto é de Fox.